Eu tenho orgulho dessa cidade, desse chão e da gente que luta pra vencer. Bom dia, hoje estamos aqui na Mandiçoba, fazendo a estrada que liga Mandiçoba, a Mandiçoba dos Soares, uma estrada que estava de difícil acesso, e estamos numa parceria aqui com Capoeiras, nosso amigo Juju, que trouxe a caçamba e a máquina de capoeira, e a gente trouxe a patroa lá de São Bente, estamos realizando aqui a recuperação dessa estrada que não estava passando nada. O pessoal tinha que arrudear lá pro Rochinha pra poder vir pra Mandiçoba. Então agora estamos realizando a recuperação dessa estrada, estou aqui com o Zé Almeida, com o Fábio Cavalcante, o vereador Avanildo, e o pessoal de Capoeira, nosso amigo Juju, os funcionários lá de Capoeira também, estamos aqui, se Deus quiser vamos deixar tudo pronto aqui. É com o trabalho, com o trabalho que mostramos, o compromisso que temos com São Bente. Muito obrigado e um forte abraço. Música Música São Bento do UNA, melhora cada dia. Aqui se planta o progresso, pra colher a alegria. São Bento do UNA, melhora cada dia.